6 sintomas de pedra na vesícula e tratamento natural O principal sintoma de pedra na vesícula é a cólica biliar, que é uma dor súbita e intensa no lado direito do abdômen. Normalmente essa dor surge cerca de 30 minutos a 1 hora após a refeição, mas passa depois que acaba a digestão dos alimentos, pois a vesícula deixa de ser estimulada para liberar a bile. Veja os sintomas a seguir 1. Dor forte no lado direito da barriga até 1 hora após comer 2. Febre acima de 38 graus 3. Cor amarelada nos olhos ou na pele 4. Diarreia constante 5. Enjôos ou vômitos, especialmente após as refeições 6. Perda de apetite Porém, estes sintomas acontecem em poucos casos, e por isso é possível descobrir a pedra na vesícula durante exames de rotina, como ecografias abdominais. Assim, pessoas com maior risco de pedra na vesícula devem marcar uma consulta no gastroenterologista para manter vigilância e identificar o problema desde o início. 5. A vesícula biliar é responsável por armazenar a bile, um líquido exerdeado que ajuda na digestão das gorduras. No momento da digestão, a bile atravessa os canais biliares e chega ao intestino, mas a presença de pedras pode bloquear esse caminho, causando inflamação da vesícula e dor. 6. Também pode acontecer de as pedras serem pequenas e conseguirem atravessar os canais biliares até chegar ao intestino, onde serão eliminadas juntamente com as fezes. 7. O que fazer em casos de suspeita de pedra na vesícula? 8. Em caso de surgirem os sintomas, deve-se procurar o clínico geral ou o gastroenterologista, se o sintoma de dor for constante ou se houver febre e vômito, além da dor, deve-se ir ao pronto-socorro. 9. O diagnóstico de pedra na vesícula normalmente é feito através de ultrassom. No entanto, exames mais específicos como ressonância magnética, cintilografia ou tomografia computadorizada podem ser utilizados para identificar se a vesícula está ou não inflamada. 10. O que pode causar pedras na vesícula? 11. As pedras na vesícula são formadas por alterações na composição da bile e alguns fatores que podem causar essas alterações são 11. Dieta rica em gorduras e carboidratos simples como pão branco e refrigerantes 12. Dieta pobre em fibras 13. Diabetes 14. Colesterol alto 15. Falta de atividade física 15. Hipertensão arterial 16. Fumo 16. Uso prolongado de anticoncepcionais 17. Histórico familiar de pessoas com pedra na vesícula 17. Devido às diferenças hormonais, as mulheres têm maior tendência para ter pedra 17. Tratamento para pedra na vesícula 18. Tratamento para pedra na vesícula 18. O tratamento para pedra na vesícula deve ser orientado por um gastroenterologista 19. E é feito de acordo com o tamanho das pedras e a presença ou não de sintomas. 19. Pessoas com pedras pequenas ou que não apresentem sintomas 19. Normalmente tomam medicamentos para desfazer as pedras 20. Mas podem levar anos até as pedras sumirem 20. Por outro lado, pessoas que têm sintomas frequentes 21. São indicados para cirurgia de retirada da vesícula 21. Além disso, o paciente deve evitar fazer uma alimentação rica em gorduras 22. Como frituras ou carnes vermelhas e praticar atividade física regularmente 22. Tratamento caseiro para pedra na vesícula 22. Um tratamento caseiro que pode ser usado para pedra na vesícula é o chá de bardana e boldo 22. Que ajuda a reduzir a inflamação da vesícula e eliminar as pedras 23. Porém, o indivíduo deve avisar ao médico sobre o tratamento caseiro 23. E este só deve ser feito quando não há sintomas presentes 24. Como a dor abdominal 24. Para fazer este chá, basta colocar um sachê de chá de boldo 24. Uma colher de chá de raiz de bardana 25. E 500 ml de água 25. Deve-se colocar a água para ferver 25. Desligar o fogo e adicionar o boldo e a bardana 25. Após 10 minutos, deve-se coar a mistura e beber 2 xícaras do chá por dia 26. Uma hora após o almoço e o jantar 26. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo 26. Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos 27. O acompanhamento de um profissional da área 27. É fundamental para uma boa saúde 27. 28.